Sou Eu sou a Suzy Mariana, eu sou cantora e compositora de Água Branca, o sertão de Alagoas. Eu canto desde pequenininha e veja só onde eu vim parar. Hoje eu vim parar no Sonora Festival, que é um festival de compositoras e isso é muito importante para mim, porque eu sempre quis ser uma compositora e uma cantora, então hoje para mim está sempre um dia muito maravilhoso. Eu percebi que você geralmente compõe coisas que você gostaria de falar para as pessoas mensagens positivas, é isso? Isso, mensagens positivas sempre. Eu acho que a música ela pode trazer isso, ela tem as coisas para trazer isso e como eu embolo muitas palavras ao falar, então eu aproveito quando eu canto para trazer isso para as pessoas, né? E isso é mágico, a música possibilitar isso, é massa gente, demais. Tem a ver com o que você sente e o que você observa no mundo também? Tem muito a ver, eu acompanho desde uma música que tem a ver com o mundo que eu estou vendo de hoje, por exemplo, não importa o tema, assim como também eu acompanho quando eu vejo uma história de casal, de amigos, por exemplo, coisas assim acontecendo, eu faço isso. E qual é o seu recado para as compositoras que estão começando? Gente, nunca pare, assim, eu sei que a gente tem aquele medo de mostrar, acha que nunca está legal, mas o caminho é esse, você tem que perder o medo e mostrar, porque aí outros caminhos vão trilhar, pessoas boas vão trilhar seu caminho para te orientar também, isso é muito importante. sempre, claro, disposto a receber críticas construtivas de pessoas massas. . Aplausos Aplausos Como é que você vê um evento como esse, que é voltado para as mulheres, dentro desse contexto político que a gente está vivendo, tem muita coisa, a gente está falando muito do machismo, de outras violências contra a mulher, e como é que você vê o seu papel na sociedade como criadora, artista? Primeiramente, o sonoro, a gente também tem esse festival que dá a possibilidade a compositora, né? Eu cresci ouvindo mais compositores homens, ouvindo mais intérpretes homens, então algumas vezes eu ouvia sempre que a mulher não compõe, não, a mulher é só intérprete, entendeu? Então esse negócio me deixava encabulada, e hoje ter esse evento, no momento que a gente está vivendo o país hoje, é uma evolução muito grande, e a gente? A gente está vendo compositora se formando por todo o país, e se tendo mais possibilidade, isso é uma evolução, a gente não pode retroceder a isso, tem que ter apoio, apoio toda vez, 100%, não pode faltar para isso, a galera tem que apoiar. Outra pergunta, eu sempre falo assim, quando me disseram que a música ganhava dinheiro, que a música ganhava dinheiro, como é que você acha que a música pode te ajudar a transformar mulheres, pessoas e os animais? Rapaz, a música transforma mesmo, mas eu acho que ela pode transformar justamente pela essa característica que ela tem de ser mágica, eu acho que todo mundo que você vê e transforma a vida vai falar que a música é mágica, a gente sempre vai falar com isso, mas é a definição. Porque qualquer pessoa, desde a pessoa que não usa música como profissão, mas como hobby, ela sempre vem com a música, a gente tem um objetivo muito grande de sempre levar para as pessoas alegria, e claro, música também é arte, é a coisa que a gente pode pensar, então justamente esse pensamento que a gente faz também na música, pode transformar a vida de grandes mulheres, inclusive mulheres que sofrem machismo, por exemplo, e que acham que acham que não podem propor, que acham que não podem fazer, mas a vida não ser e dá um papel lá só, entendeu? Mais ou menos isso. Acho que eu consegui explicar rapidamente. Obrigado. 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 Obrigado.